A expectativa que as pessoas meteram à volta da seleção foi demasiado alta. E as pessoas acabam por se perder nos seus pensamentos. O que eu quero dizer com isto é que se ganhas aos penaltis, tu estás na semifinal. Ou nas meias finais, meias finais. E já ficavam todos contentes. E encaravas a Espanha, podia dar para o bem ou para o mal, não se sabe. Parece que houve uma desilusão. Não mover não foi desilusão, foi parte de um processo, de um crescimento de uma seleção, com novos jogadores, uma nova estrutura, um novo selecionador, que tem que ter o seu tempo para poder pôr a equipa a jogar à sua maneira. E não mover foi positivo, sinceramente foi positivo. Ninguém gosta de perder, mas, volto a repetir, para mim não foi um fracasso. Antes, pelo contrário, acho que foi uma vitória, temos de estar orgulhosos disso.